Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje eu quero falar pra você, e vou mostrar pra você também, um vídeo falando a respeito dos benefícios que a caminhada pode fazer pra gente que tem artrite reumatoide. Aliás, a caminhada faz bem pra todo mundo, mas ela causa um benefício muito grande, especialmente pra gente que tem essas dores, pra gente que tem essas inflamações, e ajuda muito na nossa mobilidade. O vídeo de hoje é falando a respeito da artrite reumatoide. Será que a caminhada faz bem pra quem é portador de artrite reumatoide? Então vamos tirar essa dúvida juntos? Não esqueça do seu like, do seu comentário, e se não for inscrito ou inscrita, se inscreva no canal. No final do vídeo eu volto pra gente conversar um pouquinho mais a respeito do vídeo. Bora lá então! Assim como a vida, a artrite tem altos e baixos. A atividade da sua artrite pode entrar em crises de tempos em tempos com as articulações mais inchadas e doloridas. O uso excessivo de uma articulação inflamada, inchada, quente e dolorida pode agravar a artrite e aumentar os danos das articulações. É importante entender o seu corpo e a condição das suas articulações, pra que você possa ajustar a sua rotina com os exercícios adequadamente. Principalmente as tão aí conhecidas caminhadas. Mais uma dica pra você poder se exercitar durante as crises de artrite. Use gelo antes ou depois dos exercícios da caminhada. Mantenha uma rotina de caminhadas diárias, exercitando-se mais sem sentir dor. Sem os seus exercícios de fortalecimento causando a dor, procurar diminuir a intensidade, as repetições. Se a dor persistir, remova esse tipo de exercício. Fale com o seu médico sobre qual o melhor exercício. Que você esteja fazendo a caminhada e alguns exercícios de fortalecimento causam menos estresse nas articulações. E pode ser mais apropriado pra quando as articulações estiverem não tão inflamadas. Não alongue demais uma articulação inflamada. Durante uma crise de artrite, o inchaço das articulações já estão fazendo com que os tendões, ligamentos e cartilagens se alonguem. Exercício de alongamento pode fazer com que essas estruturas alonguem demais, causando afrouxamento e lesões nas articulações. Procurar fazer caminhada, natação, é muito bom. A caminhada, quando você possui uma dor no quadril, joelho e tornozelo, ela acaba ajudando bastante. Ajustar os exercícios, como por exemplo, aumentar a altura do assento de uma bicicleta, ou usar até uma bengala quando caminhar, reduz o estresse no quadril e nos joelhos. Evite atividades como pular, girar ou paradas bruscas. Atividades que devem ser evitadas incluem a corrida, esporte com raquete, esporte de contato, entre outros. Os exercícios na água, como hidroginástica, podem ajudar e muito a reduzir o estresse nas articulações que suportam o seu peso, como os joelhos, por exemplo. Ao entrar na água, até o nível do pescoço, as suas articulações passam a ter que suportar apenas 25% do seu peso. Se os seus punhos, mãos, cinturas ou ombros estão doloridos, tente caminhar ao invés de nadar. Proteja as suas articulações com talas. Um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta especializado são os profissionais mais indicados para poder ajudar-no nesse procedimento. Mantenha a calma para você poder superar essa fase de crise. Assim que a crise passar, volte graduamente à sua rotina normal de exercícios. Vá de acordo com o seu limite, aos poucos. Retorne seus exercícios num nível inferior ao que estava fazendo, com menos intensidades e menos repetições. Lembrando que você conhece o seu corpo, você sabe os seus limites, mas sempre é importante fazer algum exercício. E nesse vídeo, a dica é a caminhada e os exercícios na água, na piscina. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado, tenha tirado a sua dúvida em relação à artrite, os benefícios que a caminhada pode fazer. Então, não tenha dúvida que você pode fazer a caminhada, lógico, desde que autorizada pelo seu médico, de acordo com o seu limite. Vai ajudar a fortalecer muito as suas juntas, a sua musculatura, tá? Sem contar que vai fazer um benefício para o coração e para o pulmão, porque são um dos órgãos aí que pode ser afetado pela artrite, tá? Tá tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem, gente. Deixa aqui nos comentários aí, se você já faz a sua caminhada. Vamos compartilhar informações aí, para que outras pessoas aí que tenham dúvida aí, possam ver o seu comentário e ajudar muito, tá bom? Lembrando que aqui embaixo tem as redes sociais do Artrite, onde você pode participar. Tem grupo, página no Facebook, Twitter, Instagram e também o nosso grupo do WhatsApp, onde tem o convite aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, tá bom? Vamos comentar, deixar like. Se você não é inscrito, te convido para se inscrever, tá bom? Gente, como sempre, eu gosto de ler os comentários no final de todo vídeo. Todo final de vídeo, eu vou estar lendo os comentários, respondendo algumas perguntas, pelo fato de eu não ter, assim, condições de estar respondendo lá, gente, para digitar, tá? Por causa aí das minhas mãos, dos meus dedos. E é isso, tá? Lembrando que os vídeos aqui do Artrite é de segunda a sexta-feira, às oito da noite, e também tem a live que começa aí entre oito, oito e meia, tá? Nessa faixa aí de horário, tá bom, gente? Bom, eu quero mandar um beijo para Jennifer Montt, acho que é Jennifer Montt, que ela falou que ela tem, está com o seu lado dos pés dela, com muita dor e coceira, onde ela comentou aqui no vídeo da psoriática, tá, gente? Vamos ver quem mais aqui, vou mandar um beijo para Sandra Souza. Beijo, Sandra, que saudade, tá tudo bem com você? Ela também comentou aqui na artrite psoriática, tá, gente, no vídeo. Ela falou que ela tem a psoriase há 25 anos, ela acabou de passar no reumatologista porque ela está com muita dor nas articulações, tá? Beijo, Sandra, melhoras, meu amor. Que bom sempre passando aí, gente. Lembrando que os vídeos é para dar uma força, não vai substituir as suas consultas e nem os seus remédios, tá bom? Beijo para Helena Barbosa, beijo, Helena. Ela falou boa noite, Nata. Boa noite, meu amor. Tudo bem com você, Helena? Boa noite, beijo para N. Lene Francino. Beijo, ela comentou aqui também no vídeo da artrite psoriática. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver. Se você tiver alguma dúvida em relação à artrite psoriática, tá? Ela falou que ela tem artrite psoriática e agora está com tratamento com o Mira e os pés dela são horríveis, mas ela vai levando. Ai, eu também, meus pés são horríveis, mas é importante a gente ter uma qualidade de vida, né? Foi o tempo que eu ligava aí para estar com os pés bonitos. Beijo, N. Lene Francino. Obrigado por você compartilhar aqui, tá, meu amor? Beijo, que é com Deus. Um beijo para Geralda Ferreira da Silva. Beijo, Geralda, que ela também comentou no vídeo da artrite psoriática, tá, gente? Ela falou assim que ela está sofrendo muito porque ela parou com tratamento porque ela estava engordando muito também, não estava melhorando as dores. Me ajuda, por favor. Ô, Geralda, mas você parou de tomar os medicamentos por conta própria? Não pode, aí você tem que estar vendo com o seu hematologista ou ele troca a medicação ou ele vai fazendo um desmame gradativamente para você não sofrer desse jeito, tá, meu amor? Talvez você esteja com a sua artrite muito inflamada e os medicamentos vão aliviando gradativamente. Ou não sei se você já toma muito tempo e assim é com o seu médico que você tem que estar falando com ele a respeito disso. Eu também engordei muito no começo, mas se você fazer uma dieta balanceada, fazer um exercício, você pode estar amenizando isso. Os corticoides, eles vão inchar você, tem alguns medicamentos que vão engordar. Você estabelecendo o padrão de dosagem com o seu médico e fazendo aí exercícios, uma alimentação mais leve, vai te ajudar bastante. Vem entrar lá no grupo do WhatsApp, tem muitas moças lá que elas passaram por isso e dão muitas dicas aí naturais que podem te ajudar. Viu, Geralda da Silva? Beijo! Vai lá falar com o seu médico, meu amor, faz isso sem a orientação dele, tá bom? Gente, eu nunca aconselho ninguém a parar os medicamentos, muito pelo contrário. Eu sempre dou bronca porque aqui é pra gente se ajudar implementando aí junto com os seus medicamentos e com o seu tratamento, tá bom? A gente não pode parar de tomar os medicamentos por conta própria, por serem os medicamentos aí de tratamento, onde inclui aí os corticoides e os imunossupressores, entre outros. Então, não pode ser parado assim do nada, né? É importante acontecer o desmame, como é chamado, gradativamente, onde o médico vai tirando aos poucos e acrescentando o que vai substituir ele. Tá bom, Geralda? É bom falar com o seu reumatologista, pelo amor de Deus, tá? Bom, gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por sempre estarem aqui participando, sempre aqui... Deixa eu ajeitar aqui, gente. Deixa eu tirar o óculos pra não... Tá muito reflexo, né? Vocês que estão sempre participando, sempre dando força aqui no canal, obrigado, tá? E obrigado por sempre estarem lá na live, dando força e compartilhando informações e também tirando, tá? Eu volto amanhã com mais um artrite reumatóide. Deixa aqui nos comentários aí, se você tá fazendo sua caminhada. Outro exercício, também deixa, tá? Eu volto amanhã com mais um artrite reumatóide. Muita lenda junta. Deixa eu só finalizar aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. Bastante like, comentário e inscrições. Tchau. Fiquem com Deus. Música 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 Música